Tuque Tips Fala pessoal do Tuque Tips, sejam bem-vindos a mais um comparativo e hoje temos Galaxy M51 vs Redmi Note 9 Vamos começar com a tela Galaxy M51 temos uma tela Super AMOLED de 6.6 polegadas resolução Full HD+, proporção 20x9, superfície útil de 85% e densidade de 395 pixels por polegada Redmi Note 9 temos uma tela IPS de 6.5 polegadas resolução Full HD+, proporção 19.5x9, superfície útil de 83% e densidade de 395 pixels por polegada Hardware No Galaxy M51 temos o processador Snapdragon 730G com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e ele faz 275 mil pontos no Atutu Já no Redmi Note 9 temos o processador MediaTek Helio G85 com 3 ou 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento e ele faz 205 mil pontos no Atutu Câmera No Galaxy M51 temos a câmera principal de 64 megapixels grande-angular de 12 megapixels, modo retrato 5 megapixels, lente macro 5 megapixels, frontal com 32 megapixels e grava vídeos em 4K Já no Redmi Note 9 temos a câmera principal de 48 megapixels, grande-angular de 8 megapixels, modo retrato de 2 megapixels, lente macro 2 megapixels, frontal com 13 megapixels e também grava vídeos em 4K Outros No Galaxy M51 temos uma bateria de 7.000 mAh, com carregamento rápido de 25W, Bluetooth 5.0, o aparelho pesa 213g Já no Redmi Note 9 temos uma bateria de 5.020 mAh, com carregamento rápido de 18W, Bluetooth 5.0, certificação IP53 e o aparelho pesa 199g Esse foi o vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta a sugestão para o próximo comparativo e até o próximo vídeo